Música É isso aí, telespectador da TV Outro Nível, é o sábado 11, noite triste Informação de que um acidente ia acontecer agora há pouco, por volta aí das 19h30 E pelo visto, está confirmado aqui o acidente, logo aqui na entrada da cidade de Santa Rita, no portal Com o nome do município, da capital da Farinha, aqui já veículos, polícia militar Vamos descer agora, para fazermos a cobertura Agora já descemos do veículo e vamos apurar como que esse acidente aconteceu Aqui o trânsito está lento, pode mostrar aqui Nesta noite de sábado, 11 de novembro Acidente com uma vítima fatal que estava em uma motocicleta Que colidiu com a van que se encontra aqui do outro lado Por onde eu estou apontando nesse momento Inclusive a roda dianteira do lado esquerdo está furado lá o pneu A gente vai atravessar aqui, para mostrar para você As marcas do impacto Olha só aqui Não se sabe se o motorista da van tentou fazer uma ultrapassagem Mas o certo é que acabou colidindo violentamente imortal contra o condutor da motocicleta Olha só aqui Os vertígios do impacto Aqui tem marcas da pessoa Um pouco de sangue E aí a vítima está caída lá na frente Além do acostamento Familiares e amigos se encontram aqui Entre os tecidos Em função do ocorrido Caminhar um pouco mais Lá na frente Alguns populares E a informação é que se trata De Mauro Padeiro Que reside aqui mesmo No povoado Centrinho Acredita-se Que a van Vinha exatamente sentido E que O condutor da motocicleta Seguia para casa No povoado Centrinho O motorista Da van For ouvido Pela autoridade Policial Para sabermos Como Que se deu toda A dinâmica Neste local Que fica na entrada Da cidade de Santa Rita Mostra aqui O portal De acesso A capital da farinha Vamos agora Ouvir O médico Que esteve aqui O médico do SAMU Da unidade De Santa Rita Doutor Bruno Vamos ouvir então O profissional Da área médica E sobre a ocorrência Vamos falar agora Com o doutor Bruno Quando vocês chegaram aqui Vocês se depararam Com qual imagem? Na verdade A vítima se encontrava Às margens da via Terreno bem acidentado E infelizmente Já se encontrava em óbito Então Quando a equipe chegou Só coube constatar o óbito E comunicar As autoridades competentes Se trata de quem? Aqui no caso Foi uma colisão Ainda estão estudando A cinemática Do trauma Tanto a polícia civil Quanto a PRF Que vai chegar Para fazer a perícia Mas provavelmente Foi uma colisão Com o furgão Que vinha na via Contralateral Não se sabe Se foi exatamente Uma ultrapassagem Mas Sabe-se que O trauma se deu A mais ou menos Uns 20 metros Daqui da cena E a vítima Infelizmente Foi projetada da moto O que agravou as lesões A vítima Foi poli-traumatizada Então Tem traumas Em vários órgãos E sistemas Então tem traumas Desde traumas Cranicefálicos Até trauma límbico Trauma de estrebidades Chegou Não tinha mais Nada que ser feito Negativo No sentido de Salvar esta vida Não Aqui do meu lado Doutor Anderson O que você pode falar Em relação A essa ocorrência Com o vítima fatal Nós estávamos Em deslocamento Aqui para a cidade E já chegando A cidade A gente já Presenciou A colisão A van Ela Que é um dos veículos Envolvidos Parada aqui No acostamento E infelizmente É uma vítima fatal E a sua moto Então A dinâmica Ela ainda Vai ter que ser Investigada A fundo Mas em princípio Relatos Dizem que o motorista Da van Via no sentido São Luís Santa Rita E o piloto da moto Via no sentido Oposto Então A gente Inicia as investigações Para justamente Colher termos De depoimento De testemunhos Que possam auxiliar Na elucidação Desse fato Doutor Em relação Ao condutor Da van Evadiu-se Ou não Não Ele se manteve No local Mas em determinado Momento Ele se ausentou Mas ele procurou A unidade Da polícia militar Então ele se apresentou A polícia militar A polícia militar Retornou Aquele local Fez a entrega Para a polícia civil E ele encontra Dentro de sede policial Prestando As declarações dele Doutor E agora também A PRF Vai adotar medidas Sobre esse caso Para tentar entender O que de fato aconteceu Sim A PRF Ela tem atribuição Justamente em rodovias Que são rodovias federais Então eles fazem Uma dinâmica Do possível acidente Como ele se deu E eles elaboram Um laudo E remetem para a delegacia Para auxiliar Nas investigações também E aí